Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com Kona Exiles The Age of War Kona Exiles 2024 Bom galera, é o seguinte, todo ano Kona Funkon, no início do ano, eles lançam uma espécie de recapitulação do ano anterior Eu venho aqui e faço um vídeo, na verdade faço vários vídeos do Kona aqui, mas eu faço esse vídeo aqui também Lendo e mostrando o que é os próximos passos do Kona Exiles no próximo ano E o que os diretores, quem está envolvido com a equipe do Kona, com os planos que eles têm para esse survival Para o ano que está começando, e hoje, ontem no caso, há 20 horas aqui, a Funkon já postou aqui alguma coisa relacionada a isso Como ponto culminante de uma semana retrospectiva do ano passado, o diretor do projeto Roden Arbery Compartilha suas próprias ideias sobre 2023 e o que está por vir em 2024 Leia mais a nova carta do produtor, é a nova carta do produtor aqui Vamos ler aqui, que isso aqui é muito interessante, porque isso aqui, como eu sempre leio nos anos Dão meio que algumas pistas do que está por vir No ano, acho que um ou dois anos, no ano passado, se não me engano Não, no ano passado não Eu acho que foi no ano passado, antes de vir o Age of Sorcery Eles já tinham feito uma carta igual a essa daqui e soltado uma pistinha do que, qual era o futuro do Kona Que, que era a questão Sorcery, né? Tinha vazado também uma questão em outro, no Reddit, né? Tinha vazado também, que seria, que teria essa questão aí de passe de batalha Essa questão aí de eventos e também que a feitiçaria era inevitável chegar no Kona Vocês devem ter visto, eu fazia vários vídeos falando sobre isso antes do Age of Sorcery sair Aí veio o Age of War É... foi a mesma coisa E... estamos aqui agora em 2024, quais serão os planos do Kona Exiles? Bom, Kona Exiles vai pegar um ano bem cabuloso, né, mano? É, ele vai pegar um ano aí que vai ter um montão de jogo de sobrevivência saindo novos aí Existem alguns outros jogos que eu tenho em mente aqui, que ainda não falei nada sobre eles ainda São jogos que ainda estão em... que vão sair em 2024, mas que ainda estão tendo beta e testes internos E tem outros que eu já falei, como as Road É... o... como é que é o nome daquele jogo, mano? Soul Mask, eu confundo com... com Dark Souls, Dark Souls, mano Agora que eu confundo mais ainda, porque antes era Mystery Mask, né? Era mais fácil, agora mudou o nome, assim, de repente Mas enfim, tem esse... tem mais... Nossa... tem mais ou menos mais alguns... tem aquele também, como é que chama, mano? Esqueci o nome dele, como é que... Da era vitoriana, que vai ser um survival, cara Eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome dele, cara Nightingale, um negócio assim Tem esse aí... Que eu não me levo o nome dele direito E tem outros... vários outros jogos Que... que estão chegando também com updates gigantes Que vão trazer uma nova cara aos jogos de sobrevivência Por exemplo, se eu vender estudar, esse ano vai chegar pra consoles E vai chegar ele full, completo E ele corre o risco até de vir em terceira pessoa Eles estão modificando até o... o personagem ali Colocando melhorias nele Vai ter inimigos dentro do jogo É... NPCs Isso aqui é muito interessante É... como mais outros jogos Tem aqui, recentemente, agora saiu aqui o... O... Power Word, né? O meme, que vai ser o meme eterno no Brasil Saiu aí recente É... extremamente viciante Extremamente promissor Também É... Cara, tem vários, mano Tem vários... tem vários jogos aí E a Fulcon... E meio aí tudo... é... tudo isso Aonde eu quero chegar Ela... Meio que vai pegar um ano bem... Que pode acontecer do Kona ficar meio... Sumidinho aí, né, cara? Eu acho que isso é o natural de acontecer, né? O próprio jogo deles, Dunia Awakening Que está vindo aí Provavelmente pode ocorrer de... Talvez, se ele for... Sandbox, no estilo Kona Talvez ele ocorra de... Ultrapassar o Kona Na questão de jogadores Na questão de... De ser o... O melhor jogo da Fulcon E... Isso meio que... Vai dizer que preocupa? Não sei Já não sei mais, cara Porque... Cara, a Fulcon anda meio que... Muito lenta Com o Kona Exiles Mas... O que eles vão falar aqui Me parece que... Dá um fôlego a mais E me parece que tem muitos anos ainda pela frente Vamos dar uma lida aqui? Vamos lá Saudações desse lado Estamos em 2024 E é a hora de relembrarmos Algumas conquistas E desafios do Kona Exiles Em 2023 Seu apoio contínuo Impulsiona nossos esforços Para desenvolver nossos conteúdos Para o jogo Esse apoio contínuo aqui É questão de você apoiar No parte de batalha Bazar Essas questões Isso ou outra Criar conteúdo, né? Apesar deles não... Eles escolherem a dedo Com as pessoas que eles... Que eles... Que eles vão valorizar Como criadores de conteúdo, né? Na Fulcon é assim Tá se sentindo assim, né? Que pode ser assim, né? Mas enfim É outra história Vamos lá Vejamos os destaques do ano Alguns dos obstáculos Que estamos determinados a superar Five If Adventure 2003 Acho que é cinco anos de aventura De aventura 2003 Foi um grande negócio aqui Bom, lembrando que eu tô usando A tradução aqui Do Google Aí fica meio... Meio... Meio bogado isso aqui Aí já viu, né? Mas vamos lá Pois comemoramos o quinto aniversário Do lançamento de Kona Exiles Em oito de maio E isso marcou meia década Desde que desenvolvemos o conteúdo E jogamos este jogo juntos Na verdade Eles saíram a ser antecipado antes, né? Mas... Vai lá Vamos lá Nossa jornada Incluindo o lançamento Da Steam AliEx Aqui, ó Agora se estende Por mais de seis anos É... Com acesso Acesso antecipado Vai por mais de seis anos É isso aí Uma prova de Apelo duradouro Do jogo E de seu apoio Contínuo Na verdade Kona Exiles Não vai acabar Ele vai ficar igual Aqueles jogos antigos Ultimo Online Aqueles jogos que Que hoje em dia São apoiados Por servidores Que não são oficiais Quando ele acabar Ele vai ser jogado Por muitos e muitos E muitos anos ainda Por servidores não oficiais É certo O Kona Já era A não ser que a Funcon Introduzir algum update No final da vida Do Kona Que atrapalhe isso tudo aí, né? Algumas empresas Costumam fazer isso aí Pra poder vender O próximo jogo dela Que eles vão lançar E não deixar Que o jogo antigo Ainda fique lá Assombrando Alguma coisa assim Vamos lá Mudar para o sistema Age Em 2022 Foi uma grande decisão E o ano passado Mostrou as vantagens De lançamentos Constantes E uma cadência regular Age Que eu falo É Eras, né? E age Que eu falo Não, o que eles falam É Eras Mudar para o sistema De Eras Em 2022 Em 2003 Encerramos O Age of Sorcery Com seu terceiro capítulo E lançamos Age of War Capítulo 1 Junto com seu Segundo e terceiro capítulo Você testou Suas habilidades Contra a Kurak E também Contra a Legião Stygia E expandiu Seus assentamentos Com tesouros de clã Emblemas E agora tavernas Você reforçou Sua defesa Com goles E posses de guarda Para poder Resistir A ira total Dos expurgos Que expurgo Expurgo horrível, né? Esse expurgo Aqueles homores aí Eles estão Destruíram o jogo Na questão do Hecatomb Eles tinham que deixar As duas opções E hoje é essa Essa coisa que ta aí Bugada que eles tem aí Mas enfim Vamos lá Resistir a ira total Dos expurgos Renovados Hecatomb Renovados Até mesmo Levou a luta Contra inimigos No cerco De Almeraya Esse castelo aqui Lagado que eles Colocaram nos servidores Que tô doido Pra acabar a era Pra eles sumir Com isso daqui, cara Ó Tem gente que tá gostando Pode tá gostando, galera Ó Me perdoe, amigo Mas Teu servidor tá muito bom Se você tá gostando Disso aqui, cara Porque tem muitos servidores Que eu vou te falar, cara Isso aqui tá dando um lag Ó Taos Mas vamos lá Essa quantidade de conteúdo Juntamente Não Essa quantidade de conteúdo Escambal Essa quantidade de conteúdo Não Todo mundo sabe Que os conteúdos Tudo tá aqui, ó Tá aqui no passo De batalha e bazar Os conteúdos Em game No capítulo Age of War Nossa Passou longe Do Age of Soccer Em conteúdo Age of Soccer Teve um montão de coisa Agora o Age of War Nossa Tô doido pra essa era Acabar, mano Tô doido pra chegar O capítulo 4 Que acabar Já começar outro E ter noção Se vai valer a pena Ter algum investimento Ainda no Kona Vamos lá Juntamente Essa quantidade de conteúdo Juntamente com A atualização de recursos Básicos existentes Como combate Sistema de jornada Foi possível desenvolver E adicionar o jogo Gratuitamente Graças ao sistema De idade E capítulo Eles estão alegando Que por causa Do sistema De age Eles conseguiam Foi por causa Graças a isso Que eles adicionaram Aqueles menuzinhos Aqueles Conteúdos Rasos Que foi desse capítulo Lá Cara Eles Tá Você justificar Que você encheu O jogo de conteúdo Vamos supor A Funko A Funko vai lá Coloca Masmorras Novas Mapa Novo Expande O mapa Coloca É Inimigos Novos Elite É Histórias Loles Lá Mas tem uma loja Ainda no jogo Que você paga E gasta lá Pra poder eles fazerem Isso Tudo bem Agora Justificar Que tem o passo De batalha Aquelas Outras coisas E dizer Que por causa Daquilo Criou Um sistema De 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 jornada Cara Cara Fala sério Né Eu Sinceramente Eu espero Que a Funko Na nova era Que vai vir aqui Eles venham Com tudo Porque se ficar Nessa forma Só questão Bazar E Passa de batalha E a mesmice Que tá Os mapas E o que tem Ainda retira Vai ficar complicado Eu gosto Do Kona Gosto do Kona Amo Kona É o jogo Que eu mais jogo Que eu mais joguei Na vida Mas Tá começando A ficar Estranho Cara Tá começando Começando A ficar Estranho Vamos lá A criatividade A criatividade E a paixão Dessa comunidade Foram notáveis Em 2023 E a equipe Aprecie imensamente Tudo que você faz Criadores de conteúdo Que se juntaram E criaram vídeos Guias Transmissões Comunidades Que moldam As terras do exílio É Nisso não tem como negar Muita gente criando Conteúdo Do Kona Eu sou exemplo Disso Nós estamos Criando conteúdo Do Kona Até hoje Mantendo O jogo vivo Apesar do Funko nem olhar Para o lado Da gente Escolher a dedo Criadores Mas É nós aqui Os Que estão ocultos Que ainda mantém O Kona Ainda vivo Mostrando alguma coisa Sobre o Kona Imagina se eu parasse De mostrar o Kona Aqui no canal Já dei vontade De parar de fazer Nada mais Mas eu sempre faço Misturo o meu canal Misto Os vídeos Sim Porque é um jogo Sobrevivência E é um dos melhores Jogos de sobrevivência Como eu sempre digo Na verdade O melhor jogo De sobrevivência Só que a Funko Não está ciente disso Eu acho que não Não sei Não sei se os caras Lá jogam Jogos de sobrevivência Mas eles são melhores Faltam algumas questões Eles vão dizer Sobre essas questões Que faltam aqui embaixo São promessas E vamos ver Se eles vão cumprir Essas promessas Que estão cá embaixo Vamos lendo Mystic Masterpiece Arte Contexto E aqui é Yugi Tobe Fest Halloween Mano Esses negócios aqui Eu nem Teve Eu nem sei O que é isso daqui Cara Eu nem vi O que é isso daqui Eu vi que teve Esses negócios aqui Mas a Funko É muito ruim No marketing Nessa questão aqui Mas se bem que Isso aqui é Cara Se não tiver Esses eventos Dentro do jogo Também Não adianta não Ninguém vai saber De nada não É poucas pessoas Que vai no Twitter Pra poder ver Saber as notícias Do Conan Ou os updates Que vão sair ainda Poucas pessoas Quando sai lá Num jogo lá Eles querem ver É lá Quando tá jogando Vamos lá É Ok Tá Tá Aqui Apareceu aqui Esse Yugi Tobe Tá Esse Mishik Masterpiece Aqui Não sei o que é isso É questão de arte Alguma coisa Alguma coisa de YouTube Aqui Eu não sei o que é isso Vamos lá Apesar desse sucesso Também Também enfrentamos Alguns desafios Reconhecemos Ó Vai vendo Reconhecemos Que alguns Dos nossos lançamentos Não foram tão tranquilos Quanto gostaríamos E afetaram Sua experiência Amigo Afetaram Não Tá afetando Até hoje Ó Recentemente O lançamento Do capítulo 3 Do Age of War Foi dificultado Por algumas questões Significativas Que precisavam De atenção urgente Claro né Na hora que saiu o capítulo Todo mundo ficou sem moeda Croncoin Aquilo lá Cara Ainda não me sai da cabeça Mano Não Deixa quieto Deixa quieto Vamos lá Isso não é aceitável E estamos Implementando medidas Para garantir Que cada atualização Atenda As suas expectativas Como gerenciar O escopo De forma mais eficaz E melhorar Os procedimentos De testes A medida que continuamos A jornada em direção A 2024 Nosso compromisso Com você É mais forte Do que nunca É claro né A gente que Que mantém o jogo né Vamos lá Por um lado O desempenho E a otimização São um foco constante Cara Isso aqui Vamos lá Vamos acabar de ler E estamos comprometidos Em manter o foco No desempenho Do console E na otimização Do jogo Eles aqui estão dizendo Que o desempenho E a otimização São um foco constante Cara Vou ser sincero PC Eu não tenho Que reclamar Nessa questão Mas No videogame Já tem Anos Que esse desempenho E otimização Não tá bom Arruma uma coisa Piora 10 Arruma essas outras 10 Piora mais 20 Arruma essas 20 Piora mais 50 E assim vai E Lag Travado Crash No play state Tá impossível O play state 5 Não recebeu O O Update Next Gen Tá Até hoje Eu acho que só quem recebeu Foi o Xbox A versão atual Mesmo assim É só o 4K Não recebeu O update Next Gen Mesmo Não Só recebeu o 4K A resolução E melhorou bastante Disso não tem que negar Eu joguei no Series X Tá mesmo 4K Mesmo limpo Mas você pode ver Que no Series X Você anda com o Kona Ainda você consegue Andar com o Kona No chão E não ver as pegadas Do seu personagem Coisa que tem Até no Playstation Ainda tem No Playstation O antigo tem Eu não sei porque Que a Funko Não adicionou Já no Series X Ou no Series S Já o update De Next Gen Do PC E também No PS5 Eu não sei porque Mas eles estão dizendo Que estão É que o desempenho São um foco constante E otimização Então é Segundo ele Está aqui Vamos lá Vamos lá Parei onde Otimização Do jogo Para melhorar Ainda mais Nossa comunicação Também iniciamos Uma nova iniciativa Para realizar pesquisas Com os jogadores Após o lançamento De cada capítulo A primeira das quais Chegará na próxima semana Eu vou estar lá Eu espero que Muitos de vocês Estejam lá também Vai lá Se tiver alguma pesquisa Vai lá e fala O que tem de falar O que está engasgado Solte lá É importantíssimo isso A Funko Vendo que a coisa Está apertando Que os jogos sobreviventes Estão chegando Cada vez mais E estão melhores Estão cada vez Mais realistas Estão cada vez Mais acessíveis Eles estão se sentindo Um pouco Já que Já com a Eles têm que melhorar O Kona Porque se eles querem Manter ele Como eles vão dizer Aqui por mais anos Então eles têm Que melhorar O Kona E dessa forma Que eles têm que melhorar Vai ser como Você indo lá E dando as suas ideias Se eles ouvir a comunidade Vamos ver se eles vão ouvir A comunidade Vamos lá Temos muitos outros conteúdos Ó E recursos planejados Ok Bem como melhorias De qualidade de vida Isso aqui provavelmente É Os lacais Lá Que está tendo lá Isso aqui é legal Cara Eu até certo ponto Estava meio cético Relacionado a isso Estava meio receoso Mas agora Porque estava vendendo Venderam né No bazar Uns gestos aí Outras coisas É Mas Isso aqui Realmente é bom Para o jogo Para deixar ele Com uma forma Mais realista Mais vivo Os lacais antigamente Só ficavam paradão né Ainda continua paradão Ainda na taberna né Ele só fica paradão Lá sentado Tá Mas tem alguns Alguns emotes Que já estão melhorando né E isso aqui vai fazer Vai ser muito importante Para o jogo Daqui pra frente Vamos lá Bem como melhorias De qualidade de vida Que vocês estão pedindo Para garantir Que Konesis Continua a ser um jogo Que você ama E a comunidade Da qual você nunca se cansa É Vamos lá Mal podemos esperar Para compartilhar Tudo isso com vocês Nos próximos meses Começamos Começando com Age of War Capítulo 4 Para aqueles Que falaram Em alguns vídeos Me xingando Eu até me excluí Algumas pessoas Não viram Porque eu excluí Me xingando Você não sabe de nada Não vai ter capítulo 4 não Só sabe falar Sei lá o que Só sabe falar Sei lá o que Aqui ó Tá aqui ó Então amiguinho Você que tomou um ban Ou foi excluído Tá aqui ó Age of War Capítulo 4 Eu erro em algumas coisas Quando eu comento Sim é Várias vezes Sou humano Mas Eu já sabia Que isso aqui Ia acontecer Porque eles falaram em live E eu sempre quando falei Sobre o capítulo 4 Eu falei que eles falaram em live Mas muitos Tavam lá Me xingando lá Nos comentários Sei lá o que Sei lá o que Você não sabe de nada É a nova era Sei lá o que Aí ó Capítulo 4 Tá aqui Pronto aí Ok Certo Pronto Acabou Cerrou Vamos lá ó Começando com o Age of War Capítulo 4 Chegando no primeiro trimestre De 2024 Vai chegar aí Março mais ou menos Fevereiro ou março Acho que em fevereiro A gente pode já ter um evento Já da Funcom Mostrando já o capítulo 4 Que vai ser Vai ser o que Tribais Bem que colocaram Essa fotinha aqui né E colocaram O capítulo 4 Será que vai ser voltada Para o deserto Cara esse aqui Me deu uma Quando eu olhei Esse aqui Eu achei que era um dragão Um dragãozão Mas acho que esse aqui É um mocego Ou eles quiseram Dar uma alusão A um dragão Nesse aqui Nossa Seria muito da hora Aqui ó E eles estão Indo diretamente Ali ó Ou esse aqui Também pode significar Que estão vindo De outro local Do deserto E indo para o exílio É Que lá pode ser o exílio Que pode ser as paredes invisíveis E lá ser o exílio Ou então Estamos saindo do exílio Aqui ó De camelo Saindo do exílio Alguma coisa assim Muito interessante Que pode ser alguma coisa Não sei Ou não ser nada né Mas a gente Costuma sonhar Quando vê o Conan né Conan é um jogo Excelente cara Que Que faz a gente ter Esses pensamentos aí Uma das coisas Que a comunidade Muito está pedindo É um mapa novo Não um mapa novo É igual O que aconteceu com Ilha de Sipta Não adianta nada Colocar a ilha de Sipta Lá e deixar lá Não ter nada Aí fica complicado né Tá nitidamente Dá pra gente perceber Eu fiz um vídeo uma vez Mostrando os locais Em Sipta Que eles provavelmente Tinha planos Pra colocar as coisas lá E não colocaram Então Eu acho que a Funkon Tá na hora De expandir o exílio Ou expandir Ou criar um Regiões Criar ilhas Em volta Uma Aumentar a Jungle No caso lá A Jungle Que eu acho que Naquela parte De cima Do Conan Vocês viram Que tem um Tamanho Ali é enorme Cabe muita coisa ali Mas como se eles Estão alegando Que tem muita dificuldade De fazer as coisas lá Já que os modem Conseguem fazer né Mas se eles estão alegando Que eles estão tendo Muita dificuldade De fazer as coisas lá Cria um load mano Você sai de barco Lá do Da parte dos Bucaneiros lá Sai de barco E dá um load E entra na próxima região Não importa De acontecer isso Tem muitas masmorra Que a gente vai Tem load Não importa É tranquilo Eu acho que já tá na hora A Funkon No dia que eles criarem Uma expansão Do 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 Cono Exílio Vai Trazer uma galera De volta pro jogo Eles acham que Eles não perceberam isso Mas um mapa novo Não adianta Ali no Cono Ali tem muita coisa Pra poder colocar ali também Do exílio Mas se ficar colocando Só coisa de bazar E passe de batalha Batalha mano Não tem como Cara Não vai chamar atenção Vai Chama atenção de quem? Dos jogadores veterano Que tão jogando Há muito tempo ali Mas não vai chamar Os novos jogadores Não vai chamar Mas vamos lá Obrigado por ser um apoio contínuo Entusiasmo Feedback Um brinde A um 2024 Ainda mais aventureiro É The Age of Adventure A Era das Aventuras Dos Aventureiros Pode ser né Quem sabe a muralha Que eles tragam Uma lore aí Que a muralha Amaldiçoada Quebre Totiamon vem aqui E rebenta a muralha Amaldiçoada ali Com alguns planos Meio sombrios Pros exilados Se a gente vai explorar Novas terras Novos lugares É Tomara né Tomara né Bom então Esse aí galera Esse aqui Foi A carta do desenvolvedor Tá aqui Segundo eles Tem planos Pro cone exilis Como eles disseram aqui Por muito mais Tempo E nos que vão ser revelados Nos próximos meses O que é Eu só espero Que esses planos Não seja só Passos de batalha E bazar mano Seja coisa voltada Pra dentro do jogo Porque já tá na hora Cara Esse capítulo Dois Essa era dois Aqui Cara Não sei Não sei Bom Eu acho que também Na questão de 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 NPC Lacais Eu acho que eles vão Já vão começar a mexer Nos lacais Pra eles terem mais movimentos Eles começarem A farmar sozinho Eles começarem A A patrulhar Patrulhar lugares E Eu acho que eles vão Começar A modificar Os lacaios Pra isso Nesse capítulo 4 E nos próximos capítulos Também né Só espero que eles não Enfiem a faca né Nas coisas Nas coisas que Usam isso né Porque Por exemplo Eu comprei aquele Como é que fala Aquele movimento né Aquele movimento lá do Do Como é que chama aquilo Yamatai A dança lá Esqueci o nome Daquela dança lá É um nome É oriental lá Esqueci o nome Da dança Cara Catar Negócio assim Cara Mano Vai Dá uma olhadinha Hoje Lá na loja Lá no No bazar Quanto que tá Uma Arvorezinha Yamatai 500 Croncoin Vou encerrar Por aqui Só espero que não seja Esses planos Não seja isso Porque se for amigo O Conan Tá cavando a cova Mas vamos Vamos lá Bom então É isso aí galera Espero que o Conan 2024 Seja melhor Que 2023 É isso aí Bom então É isso aí galera Ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Tamo junto Fui Tchau